Fiquei pequeno aqui né? Pois é, olha só a quantidade, o estoque de calças que você encontra aqui na Garbo. A promoção continua, você compra quatro, vai levar quinta na faixa no Vasco. Crise nem pensar, tá do lado de fora da Garbo, porque aqui você vai encontrar tudo numa condição especial de pagamento. Em três vezes, sem juros, acima de cem reais, acima de duzentos, em quatro vezes, sem juros. Tá entrando algumas imagens aí no seu vídeo, porque aqui você compra uma calça, compra um blazer, compra um terno e você faz os ajustes aqui mesmo. Não precisa pagar absolutamente mais nada por isso. Então você tem segurança, você tem tranquilidade, tem preços bons e a gente vai começar a falar dos preços aqui ó. Camisa, você vai encontrar uma variedade muito grande. Manga curta, manga longa, você tem camiseta polo, você tem camiseta 100% algodão, a partir de doze reais. Você vai dar presente pra todo mundo na promoção da quina, você comprou quatro, a quinta você vai levar na faixa no Vasco. Isso tudo comprovado pela Garbo. Calças aqui ó, dá só uma olhada. Você pode escolher do jeito que você quiser, tem uma infinidade. Você viu no começo da gravação, onde eu tava perdido no meio das calças. Você vem pra cá e escolhe, tá? Escolhe. A partir de vinte e sete reais, comprou quatro, a quinta você vai levar na faixa. Pode escolher do jeito que você quiser, com três botões, quatro botões, estilo jaquetão, a partir de sessenta e nove reais. Comprou quatro, o quinto você vai levar na faixa. Não vai pagar mais nada por isso, certo? Aqui você vai encontrar também ternos. Tem vários, uma infinidade. Cores, padrões, três botões, jaquetão. Ó, faz assim, vem pra cá e compra um. Você vai pagar a partir de noventa e nove. Comprou dois, comprou três, comprou quatro. O quinto você vai levar na faixa, no Vasco. Não vai pagar absolutamente nada. Vou te lembrar que... Ah, dá só uma olhada aqui, ó. Olha só quantas camisas tem aqui. Um estoque muito grande. É por isso que eles mantêm os preços, mantêm as condições de pagamento pra você fazer um grande negócio. De segunda a segunda, não fecha nunca. São várias lojas, tá bom? Acima de cem reais em três vezes, sem juros. Também no cartão. E acima de quatro... Acima de duzentos reais em quatro vezes, sem juros. A promoção da Quina continua. Você comprou quatro, a quinta você vai levar na faixa. Dá uma ligadinha pra saber onde tem uma Garbo mais próxima de você. 291-9911. 291-9911. Ah, queria te lembrar que domingo as lojas também estão abertas. Dá uma ligadinha pra saber qual fica aberta. Não perde. Garbo. Garbo. Garbo.